Olá mamãe, sejam muito bem-vindas a nossa primeira aula como cozinhar comida casera de forma prática. Mas antes de começar, gostaria de me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Meu nome é Ivana Caramé, sou mexicana, tenho dois lindos cheetos, o Tomás e a Yamila, e moro no Brasil há alguns anos já. Aqui no Brasil, sou certificada como auxiliar veterinária, me especializando na alimentação natural para cães. Eu sei que se você está aqui, é pelo interesse em ofrecer uma melhor alimentação de qualidade para seu filho de 4 patas. Antes de começar a nossa aula, gostaria de explicar para você o que é a alimentação natural e o que não é a alimentação natural. Bom, alimentação natural é uma dieta balanceada composta por alimentos naturais e mínimamente procesados, cozidos ou juntos. Não é alimentação natural servir restos de comida, não é oferecer apenas frango, cenoura e arroz, não é misturar alimentos naturais na ração e não é uma dieta vegana ou vegetariana. A aula de hoje é sobre alimentação natural cocida. Ela é composta por proteínas, carboidratos, vegetais, vísceras, óleos, vitaminas e minerais. É muito importante oferecer tudo isso para não prejudicar a saúde do seu cachorrinho. E é sempre importante ter acompanhamento veterinário para verificar que o seu cachorrinho esteja bem de saúde, ok? Falando isso, vamos começar com a aula. Farei tudo o possível para que a aula seja bem rápida e prática, ok? Vamos começar com os utensílios. Esses utensílios são necessários para o processo de cozinhar. Como vocês sabem, eu costumo fazer por 15 dias e congelar. Então, tudo isso me ajuda a que o processo seja mais rápido. Vamos precisar de um relador, faca, uma tabua. Esse cortador de legumes é muito bom porque a gente já corta... Vou mostrar agora como eu corto tudo. Coloca aqui e já sai em pedacinhos pequenos, mas... Se o cachorrinho não gosta de comer em pedacinhos, porque tem muitos cachorros que não gostam mesmo, já que os carros não mastigam. Você também pode triturar os alimentos com vegetais e os carboidratos, caso ele não goste, ok? Vamos precisar de uma... Tem várias opções. Pode ser uma panela a vapor, e você pode fazer os alimentos a vapor. Ou também pode fazer fervido na água. São as duas mais comuns que eu utilizo. Tem outras formas também de cozinhar os alimentos, mas assim para mim é mais rápido e melhor. Então, já que você decidiu quais usar, a receita que vamos fazer hoje vai ser com a água. Porque é mais rápido o cozimento dos alimentos. Por isso que eu decidi fazer na água e não no vapor. Mas no vapor é muito bom também. Então, o chuchu. O chuchu vamos cortar as pontinhas e vamos a descascar, ok? Vamos tirar toda a casca do chuchu. Enquanto você vai cortando todos os alimentos, já pode ir colocando a ferver a água, ok? Eu gosto de cozinhar os alimentos por separado, mas aproveitar a água. Então, eu já cortei aqui, vou utilizar o cortador. Agora, a abobrinha pode ofrecer toda completa mesmo. Eu vou fazer isso para trás, para poder separar os alimentos, porque como eu mencione, eu gosto de cozinhar por separado. Então, vamos com a abobrinha. Como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo três vegetais. Eu vou utilizar como carboidrato a batata doce ou ename, porque eu costumo que eles tenham acesso a vários nutrientes e vitaminas, porque não todos ofrecem o mesmo. Então, por isso é importante variar o cardápio, para que eles possam ter acesso a diferentes tipos de nutrientes. Pronto, eu vi como é super rápido cortar assim os alimentos, caso você queira cortar em pedacinhos. A cenoura, vamos tirar aqui as pontinhas e também vamos descascar. Eu tiro a casca, sim, mas você pode dar com a casca, se você quiser. Não tem problema, não faz mais nenhum, mas eu preferiria tirar aqui. Vamos cortar. E vamos colocando o cortador de legumes. De vegetais. Pronto, as nossas vegetais estão prontas para colocar para ferver. Lembre-se que eles devem estar bem cozidos, não muito cozidos, mas também não podem estar crus, já que eles não vão digerir esse vegetais se você quiser cru. Então, o ponto de coxão é muito importante. Agora vamos começar com os carboidratos. Como carboidrato, vamos a batata doce e ename, ok? Cortamos as pontinhas da batata doce e tiramos a casca. Já que tiramos a casca, então vamos cortar. E já que cortamos, então vamos utilizar nosso cortador de legumes. Que esse nos ajuda muito para o processo. Pronto, nossa água já está fervendo, então vamos abaixar aqui. E vamos colocar os vegetais para cocinar. Vamos colocar aqui, assim como ficou, em quadrinhos. Vamos colocar aqui a abobrinha. E vamos colocar aqui o chuchu. E deixamos cozinhar mais ou menos uns 10 minutinhos para que fiquem bem cozidos, mas não muito cozidos, ok? Vamos continuar com o iñame. Vamos cortar as pontinhas. Igual vamos utilizar esse para descascar. Pronto, descascamos, damos uma enxagada, na mão, tirar os pediños e vamos a cortar. Pronto, agora colocamos nosso cortador. Pronto, depois de colocar nosso cortador, vai ficar assim, nos quadrinhos. E agora vamos com as proteínas. Como proteína eu vou utilizar essa carne moída. Vou colocar aqui para vocês. Essa carne moída. Que músculo moído, si? E filé miñón. No filé miñón eu tiro um pouco a gordura, essa gordura que se ve aqui, né? Vou tirar um pouquinho a gordura. Não é preciso tirar toda a gordura para que você puder. Então aí eu vou cortar, né? Assim. Eu corto assim e depois corto em quadros. Pronto, já que cortei em quadros, então vamos colocar para cozinhar. Lembre que o ponto das proteínas devem ser mal passadas. Não podem estar muito cozidas porque vão perder muitos nutrientes que o seu cachorrinho não vai aproveitar, além de que fica pouco atrativo para eles também. Então eu vou tirar aqui os vegetais que coloquei, vou tirar eles, né? E vou aproveitar a água para cozinhar as proteínas. Tiramos que eles já estão prontos. Vamos lá para cozinhar. Principalmente aاخ. É muito importante, como já mencionei anteriormente, para poder aproveitar varias vitaminas e nutrientes que oferece cada alimento. Ok? Vamos colocar agora a carne moída aqui e aqui vamos colocar o filé mignon, aqui vamos a deixar pouco tempo só a carne moída de cor. A carne moída se cozinha mais rápido então você tem que ficar de óleo para ela não ficar muito, muito cozida, ok? É bem rápido mesmo, uns 2, 3 minutinhos, você vai oleando, pronto. Você tira. O Tomás está acompanhando aqui a nossa aula, ele está aqui cheirando tudo. Ok? E vamos aproveitar essa água para colocar a cocinar os carboidratos. Pronto, já estão cozinhando os carboidratos. Lembre que os carboidratos devem estar bem cozidos, tá bom? Olha aqui como ficou a carne. Ve que está um pouco vermelha, não deve estar muito cozida. E vamos aguardar a que este o filé mignon. Ele demora um pouquinho mais. que a carne moída, sem dúvida. E a nossas vísceras que vai ser fígado de frango, você também pode fazer fígado de boi e umas outras vísceras como rim. Pronto. Então vamos tirar o filé mignon da água, já está pronto. Vou tomar o filé mignon da água, vou tomar o filé mignon. Pronto, tiramos a água, vou tomar o filé mignon da água. E vamos aproveitar essa uña para colocar a cenoura. Como vocês podem ver, eu não utilizei nenhum tempero para cozinhar os alimentos. Não devemos utilizar nem sal, nem cebola. Cebola é tóxica. Também não utilizamos alho, óleo, nem nada. Os suplementos como o sal rosa e o cebola é tóxica. Se servem na hora. Na hora de servir a refeição, não na hora de cozinhar. Tá bom? Então já temos aqui. E vamos esperar a que terminem de estar prontos nossos carboidratos e nossos vegetais. Pronto, já estão listos nossos carboidratos. Vamos tirar da água. Lembre que tem que estar bem cocido. Por favor, não ofrezam carboidratos cruz para seus cachorriños, porque eles não vão digerir. Tá bom? Então tiramos a água. E vamos deixar esfriar. Já que está tudo frio, ok? É hora de embalar para congelar. É bom sempre fazer em quantidade dependendo do tamanho da sua geladera. Eu costumo fazer por 15 dias para congelar e evitar seu trabalho de cozinhar dia a dia. Aí eu vario os alimentos a cada que eu cozinho. Então, eu utilizo essas bolsas Ciploc, sim? Para embalar os alimentos, já que está tudo frio. E vamos pesar os alimentos já cozidos. Os alimentos se pesam já cozidos, não antes de cocinar. Vamos utilizar uma báscula como essa. E vamos pesar os alimentos conforme a quantidade que seu cachorriño deve comer. Depois do sol, ele vai para o freezer ou para a geladera. E ele, essa comida dura até 45 dias congelado. E como é fácil e práctico cozinhar para eles, mas como mencionei anteriormente, alimentação natural deve ser ofrecida da forma correcta. Conforme o peso, porte e idade do seu cansino. Assim como ofrecer todos os suplementos e vitaminas necessárias. Se você quer aprender de uma vez, como cozinhar de forma correcta e balanceada. O meu e-book, introdução à alimentação natural e 25 receitas para cais vai te ajudar nesse processo. Nele, você vai aprender o que alimentação natural e seus benefícios. Ingredientes e suplementos que compõem alimentação natural. Preparo e embalagem dos alimentos. Congelamento e descongelamento. Quantos refeisores servir por dia. Como introducir a nova dieta. Estudos sobre a razão, de que efeitas e requisitos para ser aprobada. 25 deliciosas receitas de comida natural casera. E petiscos. Além dos super bônus. Planilla calculadora. Como calcular a quantidade conforme o peso e idade. E como ler o rótulo de uma razão. Clique no link abaixo para adquirir agora o seu ebook. E espero que vocês tenham gostado da aula. Ah, e não esqueça de me enviar fotos da refeição do Sotachorro para postar no mundo shih tzu. Beijos.